E aí, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui neste canal. Esse canal, esse canal aqui diretamente do Havaí, com a Grazela, com o Charles. Vai ter um vídeo diferente, hein? Porque normalmente vocês acompanham aí a gente avaliando combinhas, né? Tudo mais, a gente avalia. Tem a nossa consultoria técnica que a gente está fazendo à distância. É uma consultoria, olha, que vocês têm que dar uma olhada no site aqui na descrição, que a gente pode te ajudar a comprar a Kombi que você precisa para fazer a sua viagem, para você trabalhar. Dá uma olhadinha aqui no site, tem bastante informação. Mas essa consultoria que a gente fez aqui hoje, imagine, a gente está fazendo consultoria nos Estados Unidos, sem falar inglês, né? O pouco que a gente está aprendendo aí, a gente já está colocando em prática, mas digamos que coisas mais técnicas a gente não tem muito domínio. Mas aí o Charles vai fazer toda uma avaliação ali num carro. Que carro que é? É um Jeep, é um carro que a gente não tem domínio, mas, cara, o conceito básico é aquilo, né? Vamos ver lá como é que está a funelaria, o motor, se não tem vazamento, o funcionamento ali, se está tudo certo. O que mais? Aqui é questão de podre, né? Que os carros são bem complicados. E só de a gente olhar para o motor a gente consegue ver se tem alguma manutenção ou se precisa fazer alguma manutenção, tá? Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? A gente fica um pouco apreensivo porque é por causa da língua, né? A gente sabe alguns termos, mas, às vezes, não sabe explicar. 87, acho, né? Você disse que você saiu? Sim. Como você faz isso? A bateria, mas a bateriazinha está de boa. É, tipo, o ano de 87, está bem completinho. Mas você vê, né? Que carroceria, só tem alguns separos aqui, ó. Umas emendinhas. Isso é vazamento. Desculpa, eu não falo inglês. Eu não falo inglês. Eu não falo inglês. Eu não falo inglês. Eu não falo. Eu não falo. Eu não falo. Não falo. E nós temos um canal de YouTube. Oh, legal. Sim. Eles têm um canal de YouTube mecânico para todos os VW buses. Ah, sim. Eles estão gravando. Legal. E esse vazamento aqui? É, então... Um vazamento de olho aqui na região da tampa de válvula. Um vazamento de olho aqui na caixa de direção, né? Direção hidráulica. Provavelmente vai ter que revisar. Ah, 85. Sim. É, o sistema elétrico dele é... É antigo, né, moçada? Então, imagina um carro de 87, que já é com injeção eletrônica. Normal que os chicotes elétricos estejam um pouquinho ressecados. Aham. Mas... Valvorada. Esse é um monte de gás, né? Os adesivinhos aqui que a gente gosta de ver, né? Ele era branco, mas foi pintado de azul, talvez, em algum momento. É, achei bem bonito isso aqui. É, ou talvez ele fosse azul mesmo, porque a interna dele é azul. Legal. E esse aqui é como se fosse a Jeep Cherokee no Brasil. Cherokee, é isso. Nossa, mas é bem... Nossa, eu gostei. Só que é picape. É picape. Pega o nome dele na porta. É camba. Como é que é? Comanche? Comanche. Não sei como é que fica. Tem alguém com a mão no capô, não? Hum... Não. Pode ir. Porra! O ronquinho dele tá ruim. Não. Nenhuma fumacinha. E esse barulhinho? Esse aqui, lógico, não tem nada a ver, tá? É outro carro, outra plataforma, outro país. Mas o ruído dele me lembrou um pouco do Suzuki Samurai, que a gente fez revisão lá no Espaço Trachado. Ah, é verdade. É, o carro não tem nada a ver. É outra plataforma, outro país, mas só o ruído que lembrou um pouquinho. E essa aceleradinha aí? É. A injeção eletrônica dele tá um pouquinho desparametrizada, né? Pode estar relacionada com o cabo de vela, vela... Porque ele tá acelerando sozinho, ó. É. Ou o atuador de marcha lane. É. É, né? É, né? É, né? vai ter que ligar para o Lucas só explicar para ele mais uma coisa que eu gostei bastante é o painel né olha mais um Porta Lua aqui embaixo é o fluido significa que é muita coisa o chassi dele está muito bom de combustível diferencial vazando um pouquinho de óleo transição manual até que não tá vazando tanto óleo e o motor por baixo aqui até que não tá vazando óleo também trazer aqui um fechinho de mola o óleo que eu falei para vocês já tá vazando ali tá vendo no diferencial bem na bola do diferencial freio acho que foi revisado um pouco recente tudo que dá para ver aqui na região da bateria tem um pouquinho de podre é normal né moça não adianta já é esse lado aqui já não tá com tanto podre na região da bateria que aquilo provavelmente a bateria vazou lá em algum momento né e aí já sabe né corrosão a bateria é incrível mas assim tá tudo bem a gente enxergou aqui na coluna e a porta tá com jogo ali também essa aqui tá mínima coisa borracha um pouco ressecada mas a caçamba em si bem boa é tem uns mini o podrinho aqui bem boa tem mais um outro podrinho aqui na tampa na traseira olhando na picapinha assim até deu saudade da joinha e aí tem a manhinha a manhinha por lado a manhinha é super estaaa mitä a manhinha a manhinha a manhinha Pelo ano, 87, tá bem conservado. Não, tá boa. Tem esses detalhezinhos, mas olha, pelo ano assim, tá bem inteira. Bom, agora, vamos avisar ele ali. Bom, eu falo com o Lucas, o Charles vai falar com ele. Não é bom, ou em Guiné-Chibe, ou em RecPribe, né? O que você quer que escreva? Assim, o carro está bonito, né? Bonito pelo ano, mas vai precisar, mas tem esses detalhes, essas corrosões aí, que com o tempo, se não cuidar, pode ser que aumente, né? Quer dizer, vai aumentar, né? Não tão, não tanto preocupante, mas o motor apresenta um pouco de vazamento de óleo e um funcionamento ali na parte de injeção eletrônica não muito boa. Vazamento de óleo na caixa de direção e na diferencial. É, tem essas coisas pra fazer. Se o carro tiver com um preço bom, vale super a pena. Será que ele vai entender? Não sei se ele vai entender. Olha, o John B. tem cara aqui, dando, que vai colocar umas pranchas de serve no Sky. Sim, ele vai entender que o tradutor é muito bom. O tradutor é melhor. Qual é o preço bom? Quanto você acha que... Quanto... Descreva aqui, qual o valor. Vamos fazer um trato feito aqui de uma forma... Trato feito de uma forma que ninguém viu, porque pelo tradutor, Good deal for Translator. A gente tá, entendeu? Tô fazendo um bom negócio com o tradutor. Essas rodinhas aqui, parece que elas do Orion. Também na mesma hora lembram umas rodas de Alpha. Mas acho que é original da Cherokee. Com mancha. Quanto custaria o trabalho para levá-lo a um carro confiável e quanto você pagaria por isso? Quanto você acha que custaria para fazer esse trabalho que você falou? E quanto que você pagaria? A pior é que eu não tenho nem ideia de valor de peça para esses carros aqui, né? Peça. Em relação aos valores de peças para esse carro... Não tenho ideia. Aham. Mão de obra. Também não? Não, não, tipo assim, teria que ir a fundo, desmontar para poder fazer um avaliação. Teria que avaliar para ver o quanto custaria, porque assim, só de olhar, a primeira não tem ideia, né? Tá. E... Mas quanto ele tá pedindo no carro? Quanto ele tá pedindo no carro? Ah, sim. E às vezes só o pessoal vai me lembrar para outra foto. Hum, acho que é muito. Não. Quanto? Ah, uns 4 e meio, estourando 5. Então ele pediu 6 mil no anúncio, você acha que tem que ser uns 4 e meio, 5? 5 mil, fecha 5 mil, estourando 5. Eu vou te dar um alívio para um alívio. Por favor, um alívio, 15 dias. Sim, sim. É... O carro em si tá bonito, né? Tem essas coisas para fazer. Só que, por se tratar de um carro um pouco mais antigo, É uma caixa de surpresa. Vai começar a fazer a manutenção. E pode ser que saia bem caro para consertar ou para deixar tudo em dia, né? Essa é a preocupação. Esse carro é muito bom, mas tem as surpresas para a manutenção. E provavelmente tem as surpresas para a manutenção. Sim, ok. Então, tem que ter injetor, resíquio. Hum, hum. Então... Tem que ter injetor? Sim. Ok. Ele precisa ir em um carro com o Thiago. É, Anolulu, aqui, Anolulu. A lota de driving, né? É, eu vou drivar todos os dias. Sim. 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 Ótimo, obrigado. Ótimo. É, foi o que a gente falou, né, que é um carro que tá lindo demais, assim, a gente gostou muito, mas é que tem alguns detalhes que precisa ser feito e como ele precisa de um carro para trabalhar, que ele vem de Anolulu para cá, aí talvez, né, ele vai gastar um pouquinho mais para fazer uma manutenção e deixar um carro mais curteado. É, tipo, cara, o motor não tem como, vocês viu, tem vários vazamentos de óleo, não gosta de fazer, colocar prefeito, né? É, mas ó, a injeção tá falhando um pouco, tem aqueles vazamentinhos de óleo, tem aquele ressecamento das mangueiras, você sabe que não é legal ressecamento em mangueiras, então, é, acaba que não se torna um carro confiável, ele, tipo, ele vai vir nada a outra cidade, todo dia, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e aí, não... Vai, sir. E aí, não dá, entendeu? Imagina. Tem que ser confiável, né? Tem que ser confiável. E, tipo assim, seis mil, seis mil, tipo, seis mil, ele compra um carro desse aqui, ó. É. Você entendeu? Tipo, seis mil, igual a gente, seis mil é muito dinheiro nos Estados Unidos? Não muito, mas, tipo assim, ó, não muito, mas, tipo, você consegue comprar um carro bem bacana com esse valor, assim. É que talvez é o estilo que ele quer também. Não, lógico, eu pagaria cinco mil, seis mil ali, por causa do carro, por causa do estilo, igual a gente pagou na joia, se ele, na época, foi seis e meio. É, por causa do carro, né? Mas, assim, eu tenho muita coisa pra fazer, muita coisa pra fazer. Então, bom, pra ele, eu acho que não seria uma boa ideia agora. E o... a gente chama ele de John B., né? É. Mas ele é... É o Matt. É o Matt, acho que é o nome dele. É. Ele pediu se a gente poderia avaliar o carro que ele queria comprar, né? E aí, a gente fez toda essa avaliação aí, mostramos alguns pontos, o que a gente olha no carro, né? Quando a gente vai comprar um carro, o que a gente olha. Que eu acho interessante isso. Que é importante você olhar também, né? É. E porque a gente chama ele de John B., porque tem uma série na Netflix que se chama Older Bank. E aí, ele é muito parecido, né? Com o rapaz lá, que é o personagem principal. E aí, a gente apelidou ele de John B. Sabe que nós, brasileiros, temos... Nós, né? Temos a mania de colocar apelido das pessoas nas coisas, né? Eu, Charles e Grazi, né? Nós temos essa mania aí. Enfim, o que acontece? Nós, depois dessa avaliação, a gente explicou pra ele, a gente fez ali pelo tradutor e tudo mais, a gente explicou pra ele que o carro tá muito bom, tem algumas coisinhas pra ser feita. E a consultoria que a gente faz online, pra você comprar sua Kombi, principalmente, Você envia os anúncios, a gente avalia. E como o Charles falou, às vezes só de olhar o motor, às vezes só de ouvir o ronco do motor, a gente já tem essa noção. Então, fica aquele questionamento, mas como é que vocês fazem essa consultoria à distância? Sim, é possível. A gente tem ajudado muitas, muitas mesmo, muitas pessoas que estavam procurando a Kombi e acabou não fazendo um mau negócio aí porque utilizou a nossa consultoria, né? Na hora de dar o aval ali. Falou, ó, Grazi, o que vocês têm a dizer sobre essa Kombi? Não fez um mau negócio lá porque a gente teve o nosso dedinho lá. Ou até mesmo comprou aquele carro mais ciente. Ah, ó, você pode comprar, mas vai ter que revisar a injeção, vai ter que revisar aqui a parte de motor, tem esses vazamentos que não são legais. Aí, negocia o preço com uma margem que dá pra investir depois em manutenção. E não tem aí surpresas, né? Você compra um negócio ruim, não é um problema. Mas desde que você esteja ciente que tá ruim. É, e até porque você pode levar esse checklist que a gente acaba fazendo, né? Antes de você fazer a compra, você pode levar pra um mecânico pra ele avaliar lá pessoalmente. Ou você pode fazer esse checklist você mesmo. Se você tem um conhecimento básico, você chega no carro, você já sabe o que tem que olhar. É diferente de você ir naquela emoção, não perceber detalhe nenhum. E aí quando você vai ver, você tá comprando uma bomba, uma verdadeira bomba. Porque eu vou dar o exemplo do jipe, certo? Eu gostei, rapaz. A gente é do mundo Volkswagen, beleza, a gente é do mundo Volkswagen, gosta. Não é jipinho, rapaz? Para, não é? Uma coisa mais linda, jipinho. Só que na cabeça do John B, né, ele já tava imaginando, olha só como é que é, né? Lógico que ele não falou isso pra nós, mas eu enxergo isso já. O olhar dele, o brilho dele, ele já tava imaginando ele na beira da praia, com uma prancha de surf em cima daquele jipe. E o cachorrinho. E o cachorrinho, não vai dizer que você não imaginou isso também. Eu imaginei. Ele imaginou, todo mundo imaginou. Só que a gente tem que ver o corpo. E tem que ser realista, né? Tem que ser realista, a gente falou a verdade. Todas as nossas construícias a gente faz isso, né? Talvez a gente seja muito sincero, mas acho que essa que é a nossa principal qualidade. Porque a gente poderia simplesmente ter falado, ah, o carro tá lindo, nossa. Se apaixonar, se encantar, mas ele já tava encantado. Então a gente tinha que tirar esse encanto dele pra ele passar a olhar esses defeitos e ver, colocar na balança o que que ia compensar. Ele gastar com o mecânico, com a parte, né? Muitas peças que não precisam ser trocadas. Ou você pagar um pouquinho menos, aí você compensa, né? Agora se for pra você pagar, por exemplo, 6 mil dólares ali, acabaria comprando até um carro um pouquinho melhor. É, é raro o carro, mas tem que fazer as manutenções. Então complica um pouco. Bom, e esse vídeo vai finalizando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. É um vídeo diferente. É um vídeo rapidinho, assim. Rapidinho, aí só pra vocês terem uma noção de como é que tá sendo as nossas vidas aqui na Bahia. A hora a gente tá fazendo manutenção, a hora a gente tá fazendo consultoria. E a gente quer dizer pra vocês que tem essa oportunidade, né? Vocês estão aí no Brasil, mas a gente tá aqui pra te ajudar. Então vai ser o maior prazer te atender. O contato é feito via videochamada, então a gente bate papo bem bacana ali. Não tem erro. Não tem erro. Você vai fazer um negócio com a certeza do que você precisa olhar no carro e tudo mais. Então a gente fica bem feliz de dar essa oportunidade pra vocês. Galera, não esquece de deixar seu like, se inscrever, compartilhar e comenta aqui embaixo de onde que você tá falando. Porque a gente gosta de saber de onde que a galera tá nos acompanhando, né? De qual cidade, de qual país. A gente tem visto os comentários aí, hein? Pô, a galera tá assistindo de norte a sul do Brasil aí, norte, sul, nordeste, sudeste, enfim. Todo o Brasil inteiro assistindo aí o canal Graxá e pessoas de fora do Brasil também. Valeu, muito obrigado, viu? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!